Conselho Permanente da CNBB encerra a reunião em Brasília, refletindo sobre crise ambiental, situação do Rio Grande do Sul e a vivência da fé no Brasil. A reportagem é de Beatriz Duarte. Novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil também foram discutidas durante os três dias de encontro. É o que conta Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB. O grande tema da Assembleia Geral, e claro que nós aqui tratamos, foi a questão das novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que precisamos dar andamento ao processo já iniciado. E esse é um trabalho muito bonito, porque estamos tentando envolver os coordenadores de pastoral das dioceses do nosso Brasil, as nossas coordenações, enfim, para que realmente as diretrizes que virão, e será o tema da próxima Assembleia, possa realmente refletir aquilo que a Igreja deseja para o tempo presente. Crise climática foi a pauta prioritária deste Conselho Permanente. A situação no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia levaram os participantes a refletirem melhor sobre o cuidado com a Casa Comum. Ocupou-se em grande espaço desta reunião do Conselho Permanente a realidade climática, seja aquilo que nós estamos vivendo no sul do Brasil, mas não só, porque no norte, sobretudo na região amazônica, vivemos um tempo de seca. O Rio Grande do Sul está passando ainda por um flagelo muito grande. O maior desafio é que a água baixa, o sol vem e a chuva retorna. Então, nós estamos trabalhando muito agora, além das questões materiais que são muito importantes, as questões de logística que são indispensáveis, em animar o povo. A Igreja que está no Rio Grande do Sul está se mobilizando para fazer isso quando vier o que alguém chamou para nós de Síndrome do Céu Azul. Quando tudo ficar tranquilo, quando o sol voltar, pode ser que muitos se esqueçam, até do Rio Grande do Sul, porque dá a impressão que tudo voltou ao normal. Não, existem desdobramentos dessa crise, que não é só a água baixar e a casa ser reconstruída. E aí, claro, a população regional está estudando muito onde construir os novos bairros, lugares onde não se pode mais ter casas, porque o rio, especialmente os rios, eles não seguem os cursos que nós desenhamos, ele volta a fazer o seu curso natural. É hora de nós prestarmos mais atenção, mas não só no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro. Os desafios vão aumentar e nós já sentimos o aquecimento global, então está na hora de pararmos com polêmicas e buscarmos exatamente o que vem pela frente. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão.